Bom dia a todos, aqui é do Apiar Mata Nativa, vou mostrar para vocês aqui uma transferência da caixa isca, para a caixa padrão, essa aqui é a caixa isca, ainda as abelhas estão aqui, aqui já estão na caixa padrão, e daí eu vou mudar para o apiário, eu queria ter gravado do começo, mas não está dando certo, não estou conseguindo fazer a filmagem, não está dando certo, mas aqui eu acredito que vocês vão poder ver, isso aqui é uma caixa número 4, dá para você ver aí, então está aí, aqui está o meu fumigador, está um pouquinho deitado e descansando, então está aí, ali embaixo está as borrachinhas, para colocar nos quadros, tinha dois quadros aqui que estavam deslocados, as emendadas, daí eu tive que cortar no meio, e colocar as borrachinhas para filmar, mas então está bom, Deus abençoe, deixa o teu like aí, aqui é do Apiar Mata Nativa, Deus abençoe, Deus dê vitória na vida a vocês, fiquem com Deus, paz do Senhor, fiquem com Deus.